Bom dia, boa tarde, boa noite e oitavoana. Tudo bem com vocês? Então, espero que sim. Bom, vamos para mais uma horinha de ciências. Hoje, dia 31 de março, a gente vai falar um pouquinho lá da página 56 sobre a fermentação lática nos músculos. O que é isso? Bom, a gente viu que o músculo vai estar junto com o nosso sistema esquelético executando os movimentos do nosso corpo, principalmente os músculos estriados esqueléticos, tá? O que acontece? Eles precisam de energia para se movimentar. E como é gerada essa energia? Então, a primeira coisa, a gente vai ter que relembrar um pouquinho de onde vem essa energia dos nossos músculos, das nossas células no geral. Então, lembrando que as nossas células fazem respiração celular e existe uma organela específica dentro das nossas células que fazem essa reação química. Tudo bem? Que são as mitocôndrias. Vai lá no fundo da memória. As mitocôndrias. Então, o músculo, as células musculares, elas são células cheias de mitocôndrias. Porque como a gente está fazendo o movimento, elas precisam de muita energia. Tá bom? Então, qual que é a reação química que acontece na respiração celular? Dentro das mitocôndrias? Dentro de todas as nossas células, tá? Porque nas musculares, a gente vai ter mais mitocôndrias. Mas todas as nossas células fazem respiração celular. Então, a gente precisa da glicose, que vem da nossa alimentação. O gás oxigênio que a gente recebe através da respiração, né? Vai até os nossos pulmões. Os vasos sanguíneos passam pelos nossos pulmões para pegar esse gás oxigênio. E depois, através do coração bombeando. Tudo isso a gente vai estudar, tá? Com mais detalhes. Então, só falando de uma forma mais geral para a gente saber de onde vem. Então, esse gás oxigênio que está lá nos nossos pulmões, os vasos sanguíneos passam por lá, o nosso coração bombeia esse sangue cheio de gás oxigênio e chega lá nas nossas células. Então, as células precisam da glicose da alimentação e do gás oxigênio que veio lá da nossa respiração. Os reagentes, então, a gente tem uma reação química aqui, eles vão ser transformados nas nossas células em gás carbônico, que é o que a gente libera, certo? Na expiração, também pelo sistema respiratório. Água, certo? H2O. E energia. Então, vem daqui, ó, a nossa energia produzida. Então, glicose mais gás oxigênio, gás carbônico, água e energia são liberados. Então, é dessa forma que nossas células produzem energia. Tudo bem? Através da respiração celular. Só que o que acontece? Às vezes, os nossos músculos precisam se movimentar, mas eles não têm mais energia, está faltando oxigênio circulando nessas células. Por isso que, geralmente, num estado, quando a pessoa já está muito, muito cansada, ela fica ofegante, porque ela precisa de mais oxigênio, as células estão pedindo energia, precisam de mais oxigênio, só que não tem, ela não consegue. Então, o que acontece? Nesse momento, o nosso corpo entende que precisa de mais energia, precisa de se movimentar, mas não tem gás oxigênio suficiente para fazer essa reação química, para produzir energia para nossos músculos. Então, as nossas células muito inteligentes, elas fazem uma fermentação lática. A fermentação lática também é um processo de produção de energia, igual a respiração. Só que ele aqui, não precisa de gás oxigênio. Então, nós chamamos, esse processo que não precisa de gás oxigênio, nós chamamos de um processo anaeróbico. anaeróbico vai ser um processo que não precisa de gás oxigênio. O processo aqui em cima da respiração celular, que precisa de gás oxigênio, nós chamamos de aeróbico. Tá? Só para vocês se familiarizarem com esses nomes. Então, a fermentação, olha aqui, vamos ver o que ela produz. Ela precisa de glicose também, então a gente precisa, né, que vem da nossa alimentação, e ela vai transformar em ácido lático e energia. O porém, pessoal, a energia que é produzida aqui na fermentação lática, ela é bem menor do que a quantidade de energia aqui produzida na respiração celular. Por isso que não vale a pena, tá, para o corpo só fazer fermentação lática. E tem outro porém. Vocês já perceberam, quando vocês estão fazendo muito exercício, se vocês fizerem exercício demais, no outro dia não vai ficar tudo doendo? Igual às vezes quando eu chego do Pilates na sexta-feira para dar aula para vocês, que eu estou reclamando de dor, ai, minhas pernas, tá doendo. Tá doendo? Por quê? Forcei meus músculos, então começou a faltar energia nos meus músculos, começou, não tinha gás oxigênio suficiente ali, então eu tive que forçar um pouco mais. Nesse momento que eu forço um pouco mais, meus músculos fazem fermentação lática. E esse ácido lático que é produzido, ele que causa aquela dorzinha no músculo. Por isso que a gente tem dor. Porque a gente produz, nesses momentos de exaustão muscular, produzimos ácido lático. Ligando uma coisa em outra. Tanto que, os atletas, eles medem, né, para ver se eles, se o músculo está sendo preparado, se o atleta está preparado, eles medem esse ácido lático. Certo? Porque esse ácido lático, depois, ele vai ficar acumulado também no fígado. Então, eles medem, eles veem essa quantidade de ácido lático que eles têm, que esses atletas têm. Porque quanto mais ácido lático, quer dizer que eles se prepararam menos, que eles têm menos preparação para aquela competição, para aquele movimento, é para aquele esporte. Certo? Então, o ácido lático, ele que vai causar dor e ele também é uma forma de medir, né, quanto mais eu produzo ácido lático, quer dizer que meu músculo não está preparado, ele não está aguentando, né, todo esse exercício que eu estou fazendo ele executar. Tudo bem? Ah, dúvidas? Só me mandar. Tá certo? E para completar, façam os exercícios 23 a 25, lá da página 58 e também façam o registrando, o exercício de registrando, lá da página 58 também. Ok? Mandem para mim no WhatsApp a foto, como a gente já está acostumado a fazer. Tudo bem? Beijos, até a próxima!